O senhor pretende, presidente, colocar então nessa discussão, limitar a possibilidade de decisões monocráticas vindas do Supremo com o intuito de... A presidência, a presidência, ela não faz absolutamente nada, sequer ela votou hoje. A presidência coordenará os trabalhos, há uma necessidade clara posta publicamente a todos os senhores, a sociedade civil, aos poderes, e nós precisamos aprimorar determinadas legislações. E o tempo é agora, e o tempo será usado com muita tranquilidade, com muita assertividade, com muita firmeza, mas com absoluta harmonia e independência. Isso vai ser a tônica da Câmara dos Deputados daqui para frente. Se vai ser mudança de PEC, se vai ser aprovação de projetos, a comissão, ela estará funcionando, composta por deputados de quase todos os partidos, para que a sugestão chegue, que nós negociemos e avisemos a pauta com antecedência para essa semana, e iremos seguir com as nossas pautas normais. É importante dizer que o Brasil não pode parar por um fato expressamente como esse, totalmente fora de prumo. O Brasil está com problema de pandemia, o Brasil está com problema de vacina, o Brasil está com problema de enchentes, o Brasil está com as reformas para andar, e o Brasil está com as pautas sociais para que a gente possa tocar. E o Congresso, todo o meu esforço do presidente Rodrigo Pacheco, é para que essas pautas caminhem e elas caminharão, independente do que aconteceu no dia de hoje. Presidente, falando então da pauta econômica que o senhor acaba de colocar aqui na nossa entrevista, a Petrobras, agora o presidente Jair Bolsonaro decidiu substituir o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, indicou Joaquim Silvio Luna. Como é que o senhor observa isso? Houve críticas por parte do presidente com relação ao aumento de preços? Há um temor por parte do Congresso de interferência ali na política de preços da Petrobras? O senhor não acredita nisso? Qual é a sua avaliação a respeito dessa substituição? O poder executivo, como eu venho falando, falo todas as vezes que tenho oportunidade, cabe indicar as pessoas que, na sua atribuição, ele tenha que fazer. Eu não acredito em interferência de preços, eu não acredito, esse problema é um problema mundial, o preço do barril de petróleo, ele é em dólar, ele é internacionalmente mantido. Lógico que a Petrobras, ela pode fazer algum ajuste, ela não precisa fazer aumentos semanais, ela pode fazer uma diapasão maior, mas isso é uma coisa que o executivo tratará. A nós não cabe comentar a indicação de ministros, indicação dos presidentes de companhia, é uma atribuição do presidente da República e não do Congresso Nacional. O presidente falou também da questão do ICMS, por exemplo, né? Já foi enviado isso ao Congresso, um projeto tratando disso, de tentar unificar esse valor. Como é que o senhor observa a viabilidade dessa proposta aqui no Congresso Nacional? A gente acabou de enviá-la para as comissões, vamos esperar que as comissões sejam instaladas na próxima semana, essa semana nós perdemos toda a resolver esse problema, mas na próxima semana eu trabalharei junto com os líderes amanhã, domingo e segunda-feira, para que nós cheguemos a um consenso na escolha das comissões. Esse projeto foi enviado para as comissões e lá será discutido na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação, e voltará a plenário para que a gente faça a educação do relator. O que é que é emergencial, presidente? Sei que é uma proposta que está no Senado Federal, eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, que disse que o mais provável é que o valor seja de R$ 250,00 mais quatro parcelas, mas que ele defenderia o valor de R$ 300,00. O senhor acredita que é viável chegar a esse valor? O senhor também defende o valor de R$ 300,00, o pagamento de mais quatro parcelas? Qual é a avaliação do senhor? Nós estamos trabalhando muito nessas pautas que o Brasil tem necessidade que aconteça. A pauta social, com a volta do auxílio, o que nos atrapalhou foi a falta do orçamento aprovado no ano passado e justamente a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, para que nós tenhamos folga orçamentária. Esse calendário do Senado, de votação da emergencial, do Pacto Federativo, dos fundos de desenvolvimento e na Câmara da Reforma Administrativa, que já foi para a CCJ, só esperamos a instalação, eles trabalharão como sinalização de que essas pautas acontecerão com tranquilidade. A partir daí, nós todos sabemos que o auxílio é necessário, foi no momento da primeira pandemia, mas é emergencialmente importante, mas tem que ser tratado como uma ajuda transitória. Nós temos que nos preparar para a votação dessas matérias que são importantes para o Brasil e que a partir daí a gente possa trabalhar num programa basicamente perene, como Bolsa Família, como Bolsa Cidadão, como Bolsa Verde Amarela, mas respeitando sempre o teto de gastos e abrindo um espaço dentro das opções que o Senado e que a Câmara terão para se debruçar sobre essas matérias, sempre com um debate muito transparente. Nós estamos focados nessas discussões. Já caminhando para o fim aqui, questão ainda, voltando para Daniel Silveira, está no Conselho de Ética, a Juscelino Filho disse que terça-feira é o primeiro item da pauta. O senhor acredita que a Câmara vai chegar à cassação do mandato ou não? Qual a posição do senhor? Em quanto tempo essa decisão pode sair? Olha, aí a nossa obrigação, e há muito tempo a mesa diretora não fazia uma representação de um parlamentar no Conselho de Ética, nós tomamos essa providência. Está entregue ao Conselho, o atual presidente ainda é o deputado Juscelino Filho. Na semana que vem, eu não sei qual o prazo do mandato especificamente, se agora, no final de fevereiro, no começo do março, será eleito o novo Conselho, mas isso eu não tenho dúvida que não atrasará. Esse caso e outros casos que estão pendentes de julgamento do Conselho ficarão adestritos a competência do Conselho e a Casa seguirá o seu trâmite normal, frisando. E o fato, fora da curva que aconteceu hoje, será um marco de mudança interna no comportamento dos senhores deputados no plenário desta casa. Que mudança é essa, presidente? Respeito, trato cordial, um debate amplo, mas sempre respeitoso. Nós não poderemos deixar que ofensas pessoais, radicalismos e colocações que não são devidas nesse plenário continuem acontecendo para que os extremos continuem se degladiando no plenário dessa casa. Nós vamos tentar, com muita discussão, com muito debate, com a reunião pacífica, como fizemos ontem na residência oficial com todos os líderes, ordenar um sistema mais justo, mais respeitoso no plenário dessa casa. Depois de todo esse fato, dá para dizer que mantém a harmonia entre os poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo? O senhor chegou a falar com o presidente da República, aconselhando também a não não interferir nessa questão para evitar qualquer tipo de ruso. A harmonia está mantida entre os poderes? A harmonia está mantida por obrigação constitucional e por convivência entre poderes. Nós temos que ter muita calma, paciência, tranquilidade e manter aquele nível de trabalho sem os acotovelamentos que aconteciam em outras épocas. Essa será a nossa tônica, doída em momentos como esse, machucada em momentos como esse, mas necessárias para que o Brasil continue andando e os poderes continuem tendo a harmonia e o respeito necessário entre todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu gostaria de dizer que o Daniel Silveira agora, ele automaticamente vai para o conselho de ética, quanto tempo a Câmara vai dar essa resposta? Não, aí os prazos regimentais, eles são normais. A gente tem que obedecer ao devido processo legal. O deputado Daniel Silveira já está representado no conselho e responderá a um processo na justiça. Se vai ser relaxada ou não a prisão dele, cabe à justiça. E o relator? Como vai ser? É feito no conselho. O senhor não vai referir? Não é função do presidente da casa, não. O conselho tem presidente, deputados eleitos e serão distribuídos para três parlamentares por sorteio e será escolhido o relator do processo. Presidente, o senhor mencionou muitas vezes no seu discurso de abertura, no seu pronunciamento de abertura da sessão, a questão da inviolabilidade parlamentar. A votação de hoje mostra que não vale tudo em nome dessa inviolabilidade parlamentar? A democracia merece tudo. Qualquer excesso tem que ser contido. Eram situações muito sérias nesse episódio. E eu trato ele, sempre tratei, com muita calma, mas me referindo, respeito a todas as pessoas, como um ponto essencialmente fora da curva, um ponto extremamente lateral. E teve um tratamento desta maneira excepcionalíssimo, que não se repetirá. Eu tenho certeza, nem pelo Supremo, nem pela legislação, que nós vamos aprimorar. O senhor considera pedagógico um marco com relação à divisão do país? De novo!